Fala pessoal, meu nome é Brice Canissale e eu estou aqui para mais um Forte e Leve Responde. No episódio de hoje nós vamos falar de dois produtos, o biodigestor Max Forte e Leve e a fossa séptica Forte e Leve. O episódio de hoje é diferente. Ao invés de somente responder perguntas, eu vou mostrar como funciona cada produto e as principais diferenças entre eles. Afinal, quando o assunto é tratamento do esgoto doméstico, a Forte e Leve traz soluções completas para todas as necessidades. E por falar em soluções Forte e Leve, você já conhece todos os produtos da nossa linha de tratamento de esgoto? O antigo biodigestor Forte e Leve agora é o biodigestor Max. Com máxima eficiência e capacidade de 700 e 1.500 litros de esgoto dia. Além dele, temos também o leito de secagem, que facilita e agiliza a instalação do seu equipamento compacto de tratamento de esgoto. A caixa de gordura com cesto de limpeza, essencial na instalação da sua residência. E para fechar a linha, temos a fossa séptica Forte e Leve. Você já conhece os produtos Forte e Leve, mas para definir qual é o ideal para a sua residência, você precisa entender como ocorre o tratamento de esgoto. Uma pergunta nossa para você. Afinal, você sabe como funciona o tratamento de esgoto doméstico? Se não sabe como funciona utilizando nossos produtos, a gente te explica. O tratamento de esgoto se divide em quatro etapas. Preliminar, primária, secundária e terciária. Na etapa preliminar, separamos as gorduras e sólidos vindos da cozinha do efluente e para isso usamos a caixa de gordura. Na etapa primária, a separação de sólidos em suspensão, ou seja, materiais não dissolvidos que estão presentes na água. Para isso, é necessário que tenhamos separação de sólidos feitos através de vários meios, entre eles filtro de sólido e a peneira presente nos produtos Forte e Leve. Na secundária, há o processo de decomposição da matéria orgânica, realizado por micro-organismos. E para que isso ocorra, no biodigestor Max Forte e Leve, utilizamos um grande volume de recheio, que são os elementos filtrantes e mídias. Na etapa terciária, há a retirada de organismos patogênicos, que são os causadores de doenças. Aqui é onde ocorre a etapa de cloração. Sabendo disso, vamos para a nossa primeira pergunta. Uma dúvida constante de quem precisa cuidar do esgoto doméstico é por que o biodigestor Max Forte e Leve pode ser considerado um SCTE, um equipamento compacto de tratamento de esgoto? Pois ele é capaz de realizar o tratamento primário, secundário e terciário do esgoto doméstico, funcionando como uma estação de tratamento de esgoto, porém compacta. Além disso, nosso biodigestor Max atinge eficiência em até 180 dias. A nossa eficiência declarada é de 80%. Pergunta boa! Quais os locais precisam ter este equipamento instalado? Nas residências, instalações comerciais, escolas, alojamentos ou qualquer outro local que não tenha acesso ao tratamento de esgoto. Realizar o tratamento de esgoto na sua residência evita prejuízos causados ao meio ambiente, como a contaminação do solo e das águas, e evita doenças. Fazendo isso, você garante mais saúde para a sua família e comunidade. Mais uma pergunta! Qual a diferença entre o biodigestor Max e a fossa séptica? A fossa séptica Forte e Leve é um módulo de tratamento de esgoto que tem como objetivo realizar o tratamento primário de esgoto domiciliar. Ou seja, essa alternativa mais simplificada é uma estação composta por reator anaeróbio de fluxo ascendente. Já o biodigestor Max Forte e Leve é um equipamento compacto de tratamento de esgoto domiciliar. Possui a maior eficiência do mercado e tem sua potência maximizada pela quantidade de elementos filtrantes e mídias em seu interior e pela ação do clorador. Presentes nos dois modelos disponíveis, 700 e 1.500 litros dia. E além dessas principais diferenças, que são a quantidade de elementos filtrantes, mídia e a presença do clorador, no biodigestor Max a base é reta, facilitando a instalação. Já na fossa séptica, a base é cônica. Como podemos observar nos produtos, há uma diferença considerável no interior deles. Na fossa séptica temos este baldinho, que contém uma pequena quantidade de elementos filtrantes, realizando a filtragem de sólidos. Já no biodigestor Max, podemos ver a grande quantidade de elementos filtrantes em seu corpo. E uma grande novidade do modelo é que os elementos filtrantes agora são mídias, que possuem formato de colmeia. Ambos são propícios para o surgimento e proliferação da colônia de bactérias que passará a habitar o produto e fará decomposição dos dejetos de esgoto doméstico. Essa decomposição é feita submersa, na presença de líquidos e sem a presença de ar, e por isso recebe o nome de anaeróbia. Por esse motivo, o nosso biodigestor é Biodigestor Max, de máxima eficiência, o melhor do mercado. Mais uma pergunta e essa é excelente. Qual o diferencial do Biodigestor Max Forte e Leve em relação aos outros produtos presentes no mercado? O Biodigestor Max Forte e Leve oferece o tratamento de esgoto completo e realmente eficiente. O único com o exclusivo sistema de cloração. Esse sistema é responsável pelo tratamento terciário do efluente, resultando na redução de odores e eliminação de micro-organismos patogênicos. Além disso, o Biodigestor Max garante eficiência na remoção da demanda bioquímica de oxigênio, o principal parâmetro de qualidade do efluente, acima de 60% de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conama 430, de 2011. Esse número pode ser ainda maior dependendo da qualidade do esgoto que está sendo lançado. E como eu já te falei, a nossa eficiência declarada é de 80%. Agora o assunto é eficiência. Pergunta excelente. Quando o Biodigestor Max atinge a eficiência no tratamento de pelo menos 60%, conforme exige a legislação ambiental? Utilizando da forma correta, pode variar de 3 a 6 meses após o início do funcionamento. Esse período é necessário para a formação do biofilme, conhecido como colônia de bactérias. Pergunta sobre o leito de secagem. O leito de secagem forte e leve é recomendado para qual biodigestor? 700 litros dia ou 1.500 litros dia? É indicado para os dois modelos de Biodigestor Max e de fossa séptica. Nosso leito de secagem possui duas marcações na lateral, sendo uma para o Biodigestor Max e para a fossa séptica de 700 litros dia, correspondendo a 140 litros de volume, e a outra para o Biodigestor Max e para a fossa séptica 1.500 litros dia, correspondendo a 300 litros de volume. As furações devem ser realizadas apenas com o serra-copo, compatível com o adaptador flange nos locais indicados no produto. E para saber todas as orientações sobre instalação, como identificar a litragem ideal do seu Biodigestor Max ou fossa séptica forte e leve, lembre-se sempre de consultar o manual do produto. Assim, juntamente com o responsável técnico pela obra, você poderá usar a solução forte e leve de maneira correta e obter dela os melhores resultados no tratamento do esgoto doméstico. Então é isso, pessoal! Esse foi mais um episódio do Forte e Leve Responde. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com geral e comente aqui embaixo qual o próximo produto que vocês querem ver por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho